Vim TV Notícias, oferecimento Porto Belo Shop, Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 1569, Centro de Montes Claros. Olá, vamos aos destaques da edição de hoje. Mulher é presa por tentar matar a filha de 3 anos a machadadas. E ainda, mulher é presa e adolescentes são apreendidos em São João do Paraíso. E tem notícias do esporte. Atlético faz treino pesado para encarar o Corinthians pela terceira rodada do Brasileirão. E o Cruzeiro tenta driblar a fase ruim na Copa Libertadores. E mais, contagem regressiva para o 4º Festival Norte Mineiro Montes Clarior Capoeira. Você confere agora no Vim TV Notícias. E na noite desta terça-feira, o homem foi preso pela Polícia Militar de Meio Ambiente por meio de denúncia anônima na zona rural de Botumirim. Com ele, a PM apreendeu dezenas de animais silvestres abatidos, além de armas, munições suspeitas de serem usadas e para caça ilegal. Além também de redes de emalhar. O homem foi levado para a delegacia e pode ser condenado a pagar uma multa de mais de 120 mil reais. A Polícia Civil está investigando o caso. E na noite desta terça-feira, uma mulher de 30 anos foi presa em uma fazenda na comunidade de Curralzinho, zona rural de Rio Pardo de Minas, após tentar matar a filha de 3 anos. Segundo a Polícia Militar, a criança foi agredida dentro de casa, com machadadas na cabeça e teve traumatismo crâniano encefálico. A mulher acionou a polícia afirmando que teria matado a menina por se vingar do ex-marido que pediu o divórcio. A criança foi socorrida pelo pai e irmão e encaminhada para o Hospital de Itaiobeiras, mas teve que ser transferida para uma unidade de Montes Claros, onde permanece internada. O estado de saúde da criança é estável. Já a mulher foi presa em flagrante, encaminhada para a delegacia de Itaiobeiras e o machado usado no crime foi apreendido. E em São João do Paraíso, também no norte de Minas, três menores com idades entre 15 e 17 anos foram apreendidos e uma mulher de 19 presa após assaltarem a creche municipal Bem-me-quer. A Polícia Militar esclareceu que a diretora aqui informou sobre o furto. Ainda segundo a PM, dois adolescentes assumiram a autoria do crime. Os materiais foram encontrados em um matagal, foram apreendidos, além de som, alimentos utilizados na merenda dos alunos. E nós mostramos aqui no Vim TV Notícias, ontem, sobre a reivindicação dos moradores do bairro Santa Lúcia 1. Com cartaz, os moradores protestaram quanto à falta do transporte escolar para as crianças que tiveram a instituição de ensino fechada e agora estão tendo que estudar no bairro Monte Carmelo. A escola foi fechada devido ao prédio, né, sido condenado pela defesa civil. Aí, posteriormente, a escola mudou para Monte Carmelo 1. E nisso dificultou para os pais estar levando as crianças. O que nós queremos, na verdade, a priori é o transporte. Porém, o mais importante é a construção da escola para que nossas crianças possam ter um local adequado para estudo. É isso que precisa, com brinquedos pedagógicos, com espaço, para que os professores possam ter oportunidade de exercer a sua função, que é ensinar. Por meio de nota, a Prefeitura esclareceu que o transporte escolar urbano em Montes Claros prioriza os residenciais do Minha Casa Minha Vida. Até o final do ano passado, o transporte escolar que atendia o residencial Rio Cedro também beneficiava os alunos residentes do bairro Santa Lúcia 1, devido à proximidade. Mas com o aumento do número de estudantes do residencial Rio Cedro, o serviço não pôde mais ser oferecido ao bairro em uma decisão que havia sido comunicada desde o ano passado à diretoria do CEMEI, Bom Samaritano, que era a unidade que atendia o Santa Lúcia 1. A Prefeitura estuda uma maneira de oferecer uma opção de transporte aos estudantes. E depois do intervalo, temos notícias do esporte. Atlético se prepara para encarar o Corinthians no Brasileirão e também informações do Cruzeiro, que joga pela Libertadores. Atlético se prepara para encarar o Corinthians no Brasileirão